1917 é amanhã logo depois de travessia mais uma dividida muito forte problema para a Edna o Diplasto tá caído a Edna vai se apresentar na situação o Thiago Maia tá caído o Tietê vai pressionar assistente tava absolutamente ao lado da dividida o Diplasto tá caído inclusive fora do campo assistente que a Leila Moreira e agora a gente vai ter o auxílio caso seja necessário seja lance no entendimento da arbitragem de cartão vermelho a gente tá vendo a dividido de Tiago Maia e depois ele chega rasgando ali para cima do Diplasto o Diplasto consegue tocar a bola o Thiago Maia certa canela do Diplasto e o cartão amarelo foi aplicado para o Thiago Maia e aí e aí